Um pai manteve sob imensa extensão um filho como refém aqui no interior de São Paulo, no estado de Campinas. Pelo menos sete horas de negociações e no final a notícia de que o homem participou de um latrocínio aqui na vizinha Ribeirão Bonito, isso em 2007. Não sei se foi um latrocínio ou um assassinato, tá certo? Ele ficou preso treze dias, conseguiu liberdade e responde a mais um processo nessa vergonhosa justiça brasileira. O caseiro Renivaldo Lima de Oliveira, 27 anos, que manteve o filho refém por sete horas no final de semana em Campinas, teve participação em um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, em 2007 em Ribeirão Bonito. Renivaldo Oliveira foi condenado a pena de seis anos no dia 30 de setembro de 2009. O caseiro era vizinho da vítima, uma mulher que recebia pagamentos de aluguéis. Ele foi o informante e o olheiro do crime. O parceiro de Oliveira, autor do assassinato, foi condenado a 30 anos de prisão, de acordo com a decisão em primeira instância da justiça. A defesa de Oliveira recorreu da sentença após ele cumprir treze dias de pena. O caseiro aguardava em liberdade o julgamento do caso em segunda instância. O crime cometido contra o próprio filho, de cárcere privado, pode agravar a pena dele no caso da morte da mulher. Ele foi detido e encaminhado para a cadeia anexa ao segundo distrito policial. O caseiro se entregou após manter o filho de um ano e quatro meses refém por sete horas. É quando não presta, não presta mesmo, né? A gente percebe que se envolve num caso aqui, se envolve no outro ali e vai se envolver a vida inteira. Por isso que digo a você que nós deveríamos ter aí um sistema carcerário bastante justo que recuperasse o indivíduo, mas um sistema carcerário bastante rígido para que o elemento deixasse de brincar com tudo isso. E a nossa justiça então nem se fala, né? A lentidão com que trabalha é alguma coisa assustadora. E a nossa justiça então nem se fala, né?